Não tenho nada a dizer, o que tinha que fazer Por nosso amor já foi feito Agora é só esperar, deixar o tempo apagar Porque não tem outro jeito Você se acomodou, não lutou nem assoprou O nosso fogo e eu Bem que dei corda e tentei levar Mas desanimei, amei sozinho e doeu Já sei que não vais mover Uma palha pra acender A brasa desse adeus Vou ficando por aqui Não quero mais me ferir Vida cheia de mistério Preciso rir, mas não dá Você queria brincar E eu te levei a sério Preciso rir, mas não dá Você queria brincar E eu te levei a sério Não tenho nada a dizer, o que tinha que fazer Por nosso amor já foi feito Agora é só esperar, deixar o tempo apagar Porque não tem outro jeito Você se acomodou, não lutou nem assoprou O nosso fogo e eu Bem que dei corda e tentei levar Mas desanimei, amei sozinho e doeu Já sei que não vais mover Uma palha pra acender Uma palha pra acender A brasa desse adeus Vou ficando por aqui Não quero mais me ferir Vida cheia de mistério Preciso rir, mas não dá Você queria brincar E eu te levei a sério Preciso rir, mas não dá Você queria brincar E eu te levei a sério Vou ficando por aqui Não quero mais me ferir Vida cheia de mistério Preciso rir, mas não dá Você queria brincar E eu te levei a sério Preciso rir, mas não dá Você queria brincar E eu te levei a sério Eu te levei a sério O que é isso?